Gente, nós estamos na resistência. Nós não vamos entregar o país para esses caras, não vamos. Olá, meus amigos. O Brasil é um país católico, cristão, desde os primórdios da colonização. E este homem, ele se intitula filósofo, Paulo Guiraldelli. Ele é professor de filosofia na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. E este homem escreveu, em 2014, que a Raquel Scherazade merecia ser estuprada. Escreveu, recentemente, um artigo, Pedofilia Saudável, dizendo que Jesus Cristo era pedófilo. Veja o nível, não dele apenas, mas dessas universidades que temos. Na área de humanas, principalmente. Nós não vamos entregar o país para esses caras, não vamos. E é claro que bolsonarista vai vir dizer aqui, né, que Caetano precisa de Lei Rouanet, por isso que é petista. Caetano não é petista nem comunista. Para começo de conversa. E ele deixa bem claro isso, deixou na obra dele toda isso. Evidentemente que como petista, embora não diga que é petista, mas é um fomentador da destruição dos nossos costumes morais judaico-cristãos, a ponto de escrever um outro artigo, a ditadura do amor, dizendo que as mães não devem abandonar a sua atividade sexual para cuidar dos filhos e das crianças, é isso aí. E chama a ditadura do amor. Ele protesta contra esse negócio de que as mães têm que amar os filhos. Ele diz que isso é uma imposição tirânica. Ele diz aqui, ó, A mãe é trazida para dentro de casa, amarrada com bola de ferro aos filhos, infantilizada pela brincadeira das crianças, separada de sua vida sexual, e então ou se transforma em bola de puro amor ou deve ser jogada no poço do desprezo. É claro que as mulheres dentro disso entram em depressão. Onde já se viu separar a mulher da sua vida sexual só pela cuidar das crianças? Por exemplo, a mãe do doutor Paulo Guiraldelo, por que que cuidou desse filhado da puta? E ele agora está fazendo uma campanha no sentido de incentivar a violência, não só a violência política, não só a violência simbólica, não só a violência moral, mas a violência física. Ele quer que com a vitória do Bolsonaro haja o extermínio de pessoas que pensam diferentemente do Bolsonaro. E disse isso, escreveu um texto sobre isso. E isso está desencadeando, isso não está, digamos assim, sendo visto como chacota ou como um louco falando, não, tem várias pessoas tão malucas quanto ele e tão maldosas quanto ele seguindo e fazendo e tomando atitudes. Essa semana toda, essa semana toda, eu recebi de amigos do movimento gay, do movimento negro e amigos também feministas das movimentos das mulheres, um aumento excessivo de agressões contra minorias de todos os tipos, gente. De todos os tipos. O artigo que o professor Olavo escreveu, ele diz que essas entidades MTST, esses grupos de minorias aí, racistas, né, LGBT e grupos de movimento negro, essas coisas, fomentadores do PT e do continuismo, desse petismo, com a ascensão do Bolsonaro, eles irão se se autodestruir, destruir isso por si, porque basta uma investigação, cortar a verba desses caras que eles morrem automaticamente. mas que eles irão se destruir por si, pela própria natureza, porque eles deixarão de existir. E ele vai nos vídeos dele dizendo que o professor Olavo está fomentando a destruição física desses caras. Quer dizer, Lula festiva por a liberdade de Lula. Caetano Veloso é um poeta mundial, ele não é um cantor compositor mundial, ele é um poeta, ele é um poeta, ele é um poeta que as crianças estudam no ensino médio do mesmo jeito que elas estudam no Fernando Pessoa. Se qualquer pessoa do mundo vier querer entender de literatura brasileira, vai pegar os livros e vai ver que Caetano Veloso e Chico Buarque estão incluídos nos livros da literatura brasileira. Não é uma... Entendeu? Ele não precisa de lei Rouanet nenhuma. Essa hegemonia cultural e das universidades, das escolas que a esquerda sempre mantinha, a imprensa e tudo, foi desmascarado, foi por água abaixo, tanto que Bolsonaro ganhou eleição por isso, ele era o único candidato que se opunha a toda esse monstro, essa máquina gigantesca que sabemos, né? Foro de São Paulo e Estratégia das Tesouras, etc, etc. As coisas estão melhorando. O processo é lento, sabemos, mas melhorou muito e se Deus quiser vai melhorar ainda mais. Um feliz 2019 a todos. ... ... ...